Vamos seguindo com o nosso programa e olha, atenção, eu quero fazer um apelo agora a você comerciante de Três Lagoas. É, e não só Três Lagoas não, toda a nossa região que acompanha aqui o nosso pulseira de prata. Observe só esse cidadão que está nessa loja. Observe esse cidadão que está nessa loja. Ele estava tentando praticar um furto de uma peça de jeans de uma loja aqui na nossa cidade. Dá pra encher até lá aí, produção, por favor? Repare só quando ele percebe que, ó, ele está aí, paquitão, bonitão, e aí ele já percebeu que ele está sendo observado. O que ele faz? Ele solta as peças e joga as peças pra debaixo das bancadas ali. Olha a cara de pau desse cidadão, presta atenção. Ele chega, ele pega ali com coisa que fosse provar as peças e tudo mais, né? Olha lá, tô provando. Quando ele vê que ele está sendo observado, ele joga as peças por debaixo. Se ele jogou essas peças por debaixo ali, é porque, né, boa coisa não é. Boa coisa não é que ele ia fazer ali. E ele estava com a sacolinha pequena lá. Repara que ele está com a sacolinha na mão. Olha só, vai passar a imagem ali, ó. Olha lá, ele está com as calças. Aí ele observa. Ou ele fala assim, nossa, eu não vou conseguir colocar essa calça dentro dessa sacola. Então eu vou jogar a calça ali. Olha lá, ele joga a calça lá e vaza, dá sebo nas canelas. Mas fica tranquilo, menino. Fica tranquilo que você apareceu aqui no pulseira. Mesmo tampando aí o seu rosto, a gente tem que tampar o rosto desses indivíduos, né? Porque não pode aparecer se não dá problema pra gente, dá problema pro apresentador, né? São normas aí que a gente tem que seguir. Mas é o seguinte, eu tinha vontade de mostrar o rosto desse cidadão aí. Eu tinha vontade tremenda de mostrar pra que você que tem o seu comércio, pra que você fique ligado. Que se esse cara aparecer no seu comércio, você já sabe, né? Boa coisa não é. Se você que tá me acompanhando aí, você vai comprar numa loja, você gostou da calça, camisa, não sei, você vai pegar, você vai levar no provador, você vai provar, não deu certo, ó, tá aqui, ó, devolve ali, né? Fala, olha, não deu certo, eu vou devolver. Esse cidadão, não. É certeza, com a certeza, a polícia tá investigando através dessas imagens de câmera de segurança, tá? A polícia tá investigando e vai conseguir chegar nesse autor dessa tentativa de furto. Inclusive, essa ocorrência foi registrada lá no Cigo como tentativa de furto. Ele não conseguiu furtar, mas iria conseguir se não fosse aí a ação rápida dessas... Das pessoas que trabalham nesse local que conseguiram, então, observar ele. E ele percebendo que ele estava sendo observado, ele pegou e jogou. Olha aí, ó, ele pegou e jogou pra debaixo do negócio ali, onde estava o restante das roupas, né? É, meu querido, mas logo, logo, pode ter certeza que logo, logo a polícia vai chegar em você, tá? Por isso que é importante as imagens de câmera de segurança, por isso que é importante o monitoramento, né? O monitoramento, a polícia de posse dessas imagens agora vai poder dar continuidade, vai poder realizar diligências. E com certeza, com certeza, nós vamos trazer a informação aqui no pulseira de que esse cara aí, esse indivíduo aí, esse jovenzinho aí, ele foi preso, com certeza. E nós contamos com isso porque nós confiamos no trabalho da polícia, trazendo mais segurança pro pessoal do comércio aqui de Três Lagoas, né? Porque esse não é o primeiro furto e não vai ser o último furto ou tentativa de furto que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Por isso que o pessoal do comércio pede um pouquinho mais de efetivo no comércio, né? A gente sabe que tem um posto policial ali no comércio, a gente sabe que ali, né, perto do relógio ali de Três Lagoas, ali o relógio do centro, tem um posto ali efetivo. Mas os comerciantes estão pedindo mais segurança ali, até porque tentativas como essa acontecem quase que frequentemente, né? Mas nesse caso aí, a proprietária dessa loja registrou um boletim de ocorrência e logo, logo nós vamos, né, trazer mais informações de que esse rapaz aí, esse jovem aí foi preso. Ô, Matheus, dá pra encher a tela de novo pra gente ver a ação dele em detalhes? Novamente, por favor. Você vai ver a ação dele em detalhes. Ele chega como se nada tivesse acontecido nessa loja. Chega como se, olha aí, ó. Ele chega como se nada tivesse acontecido, pega ali a roupa e ele tá com as pares de roupa ali, né? Não, vou provar e tal. Vai pra trás ali do negócio onde tem as roupas ali, né? E aí ele tenta colocar, ele vê que ele não consegue, o que ele faz? Ele, ó, chuta pra debaixo ali do negócio de roupas ali, complicado, né? Coisa boa não é, coisa boa não é, mas a polícia com certeza vai chegar a fundo, vai investigar através dessas imagens de segurança e vai conseguir prender esse indivíduo aí.